Epa, andei a ver se vejo algum Falcão. Ah, está aqui! O Falcão Albanês. É um romance de Manuel Monteiro, o meu amigo Manuel Monteiro, da Casa dos Livros, ali na Amadora. O primeiro romance dele chama-se Sem Onde Mora, Herberto Helder. E este é o segundo. Já saiu há uns tempos, foi o segundo que ele escreveu. O Falcão Albanês. Como é que podem comprar? É fácil, vão à Casa dos Livros, na Amadora, que ele deve lá ter à venda o seu próprio livro. Tens, não tens, Manuel? Tem, tem, tem que eu sei. Avenida Brito Pais, na Amadora, a Casa dos Livros tem. Isto é a história de alguém que teve sonhos em determinada altura. Sonhos bons para o país, Portugal, e que depois não se concretizaram. Se calhar ainda bem. Se calhar ainda bem. Oh, Manuel, desculpa, eu já tinha dito isto. O Falcão Albanês. Já sabem, um livro de Manuel Monteiro. Leiam porque ler sabe bem. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.